Tu não acha um pouco engraçado, pensando em 2023, talvez o maior rival do teu pai, em termos de briga, foi o Flamengo, e fora o Flamengo teve esse grande episódio da Globo. Não é um pouco engraçado a Globoplay lançar um documentário a respeito do teu pai? Quando chegou pra vocês que a Globo tava pensando em fazer esse lançamento, cês acharam tranquilo, cês não acharam a ideia legal, e em que pé tá? Tá pra sair já? Conta um pouco pra gente, um pouco pra gente... A Globo já tinha se reaproximado muito do Eurico, a Globo já tinha retomado a ser um parceiro comercial do Eurico. Quando o Eurico voltou em 2015, a Globo já voltou com muita atividade junto ao Eurico, os executivos da Globo até hoje falam da importância do Eurico no cenário, a volta dele ali foi muito importante pra Globo se recolocar ali no mercado do futebol, como se recolocou. Então, já era uma coisa de passado, já era uma coisa de passado das duas partes há muito tempo, entendeu? Isso ficou acertado lá em 2006, 2007, era uma coisa muito tempo atrás, entendeu? Mas eu acho interessante, porque a Globo, quando você é procurado pra se fazer um documentário sobre você, você tem que entender que é porque se você vai ter um documentário sobre a sua história, é porque você representou algo pra alguém. Ou mesmo que você diga, ah não, mas é mais negativo do que... Não interessa, ninguém faz algo só negativo, algo só positivo. Se você faz alguma coisa sobre a história da vida de alguém, é porque ela impactou na vida das pessoas. E o fato de você impactar na vida de alguém é muito interessante. Eu costumo dizer assim, é uma das coisas que eu falo muito em relação ao cara que ama e o cara que odeia. Você ser odiado é muito fácil. Hoje em dia, então, com a comunicação que tem, o cara destila ódio, você vive isso aí de internet, você sabe que... Pô! Tem, tem. Você, as pessoas te odiarem é a coisa mais fácil do mundo. Agora as pessoas te amarem, te admirarem, é muito difícil. Então, eu costumo dizer que quando você tem um cara que te ama ou que te admira, esse cara representa muito mais do que mil que te odeiam, mil que te impactam. Então, o grande legado que o Eurico tem é que ele impactou na vida de muita gente. São milhares de pessoas. São milhões de pessoas. Se você for pensar que a torcida do Vasco hoje tem 15 milhões de pessoas, vamos lá reduzir pra 10, que muita gente quer reduzir lá. Se a gente dimensionar isso num parâmetro mínimo que seja de 10 milhões de pessoas, inegavelmente você não pode fugir de que o Eurico tem no mínimo 20% dessas pessoas que são grandes admiradores dele. E você tá falando de no mínimo 2 milhões de pessoas. Isso pra você parar por números muito rasos. Tem gente que acha que são 40%, que estão 30 e tantos por cento, ou que chegam até 50%. Então, é muita gente. É muita gente que é apaixonada por você, muita gente que te admira. Então, conquistar isso não é fácil. Conquistar isso é com muita luta, com muita dedicação e com muito envolvimento com as pessoas. As pessoas, pra admirarem alguém, um número gigante de pessoas, é uma coisa muito importante e muito séria. Então, um documentário desse, eu acho que só vem enaltecer ainda mais a trajetória dele como dirigente. O que é curioso, porque assim, a percepção pro público geral é que esse problema entre Globo e Eurico nunca foi resolvido. E aí, eu que trabalho com comunicação, eu acho que houve uma falha nessa comunicação, porque você tá me dizendo que isso foi resolvido. Entre Eurico e a Globo morreu. Mas para o público, a percepção é que isso é uma coisa que nunca foi resolvida. Por isso que causa estrelas. É, mas é... Porque as pessoas ficam com a mágoa de... O problema é que as pessoas não conseguem superar as divergências, entendeu? As pessoas acham que ninguém consegue superar a divergência, que a divergência foi de tal tamanho que as pessoas não entendem que elas podem ser superadas. As pessoas superam divergências. E eu acho que, na vida, é uma constante superação de divergências entre pessoas. E as divergências engrandecem. Engrandecem as pessoas, engrandecem o debate, fazem você crescer. Se você vivesse num mundo que todo mundo... Ah, tudo é bonitinho, eu te adoro, você tá sempre certo, tudo que você faz é bonito. Esse mundo é um mundo que não... Não existe. Não existe e não cresce. Você não cresce se você continuar nesse meio. Então, eu acho que as divergências fazem você crescer. Então, eu acho que até isso é o que falta mesmo no Vasco. As pessoas superarem as divergências e entenderem que isso foi um período pra você crescer, pra você... O Vasco continua ainda... Eu acho que muito dessa coisa de Eurico e Globo ainda é do torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco é muito apegado nas divergências, é muito ligado no que aconteceu lá atrás e esquece de olhar pra frente.